Eu nunca me diverti tanto jogando DVD, bicho. O novo modo 2x8, ele é exatamente o que a gente precisava. E finalmente chegou o Cross Progression que tanto pedíamos. Mas só tem um pequeno probleminha. O preço que pagamos por essas duas belezuras foi altíssimo, pois o jogo está completamente quebrado. Lá estava eu no Twitter, porque eu me odeio e o meu cérebro é viciado nas micro-dosas de dopamina que ele me proporciona. E logo eu me deparo com um vídeo fascinante. Um bug maligno permitiu que os infinitos voltassem da sua tumba como se fossem o Undertaker. Tá certo que em todo update grande, a comunidade do DBD espera que venha ao menos uns 3 bugs novos, mas esse foi demais. Em alguns mapas, nós podemos encontrar o ápice do game design da Behavior. Com um chão vermelho bonito, uma abertura onde devia haver uma parede e um abismo para você não só comprovar a frase de Nietzsche de que quando você olha para o abismo, ele também olha para você, como também dá para você cair matando no abismo e voltar para o mesmo canto, ou ser teleportado para a outra parte do mapa. Obviamente, a Behavior recomenda que os jogadores não abusem dos bugs e não utilizem eles ao seu favor, pois isso é contra as regras e dá banimento. O que significa que logo você vai ver na sua timeline um clipe de um cara caindo no abismo e acertando um lock save, que já tinha sido removido do jogo. Pois é, mas não é só isso, os geradores estavam altamente bugados também, mais especificamente no seu sistema de cargas. Se tivesse ao menos um sobrevivente morto, o próximo gerador a ser completado, ele poderia valer por 2 ou em alguns casos até 3 geradores de uma vez só. Aliás, ainda tem esse vídeo aqui, que para mim é magia negra. O killer, ele chega, dá uma porrada no gerador, que faz outro gerador ser completado. Eu me senti mais burro do que aquela atleta que foi desclassificada das Olimpíadas por causa de um kaba. Eu não entendi nada, bicho. Tem gente que diz que isso aí tem a ver com a perk especialista, que diminui o número de cargas necessário para um gerador ser feito. Enquanto outras pessoas dizem que é um erro na programação do jogo, de que quando sai um sobrevivente, o jogo interpreta como se ele nunca tivesse existido e isso diminui o número total de geradores que precisa ser feito, podendo resultar em mais de um feito de uma só vez. É complicado e nem eu mesmo sei qual é o motivo real disso está acontecendo. Independente da sua natureza maquiavélica, esse bug entrou numa discussão de balanceamento da comunidade, onde o pessoal, eles estavam praticamente discutindo se seria saudável manter ele no jogo como feature ou não. O argumento é o seguinte, normalmente, em partidas onde temos mais de um sobrevivente morto, a partida fica muito mais fácil para o killer. É exatamente por isso que muitas vezes tunelar é a primeira opção dos safados. Dito isso, esse bug poderia resolver esse problema, pois com um sobrevivente a menos ou mais, cada gerador poderia valer por dois ou três. Assim, o killer teria menos pressão por partida, dando para os sobreviventes uma maior chance de escapar, e talvez faça os sobreviventes não desistirem quando morrem um ou dois sobreviventes. Ironicamente, esse bug é a melhor mecânica anti-túnel que nós já tivemos, mas a loucura não para por aí. A gente ainda tinha o bug que fazia o Dead Hard não funcionar, o que deixava os Killermans muito tristes. Supostamente, era um bug de efeito de resistência que estava afetando até a invulnerabilidade após sair do gancho e outras perks de resistência também. Alguns loops, eles estavam com a sua colisão altamente bugada e, obviamente, os jogadores estavam abusando disso. A perk Deliverance, ela podia simplesmente não funcionar, você utilizar ela e continuar no gancho. O guarda do cavaleiro, ele podia ficar eternamente travado e, ainda por cima, ia impedir o cavaleiro de soltar outros guardas. O porão da Shek, ele também estava com a colisão completamente quebrada e, se você tentasse descer a escada, você poderia ficar preso. O mapa do pântano, ele também estava com problema de colisão, estava completamente bugado e tomou o Kill Switch também. As garrafas do Clown, elas estavam bugadas e não poderiam ser utilizadas, deixando o killer completamente inútil. O Asker, ele estava bugado e ia te deixar andando engraçado após o M2, entre outros bugs menores. Esse patch, ele foi tão bom que dá pra fazer uma tier list de melhores bugs só com ele. Mas por que diabos ele veio tão bugado? Existe um rumor antigo, Chablauzinho, que tenta explicar esse fenômeno. Basicamente, a base do código do jogo, ela foi feita em Blueprint utilizando a Unreal Engine 4, que é uma estrutura ok para jogos indies. Porém, com o tempo, o DB dele foi recebendo atualizações demais e o código simples não era mais o suficiente, pois ao mexer em uma coisa, você sempre ia bugar a outra. Então, imagine agora que nós temos quase 40 killers e quase 300 perks. Pois é, mesmo os devs estando em um processo de trazer o código do game para uma linguagem mais adequada, ainda assim, a base dele é ruim e os devs nunca vão ter tempo para corrigi-la, pois eles estão sempre ocupados com novas atualizações e novos balanceamentos. Então, além da vinda de constantes DLCs novas, como a Lara Croft, que parece que veio meio mal feita e a comunidade totalmente cagou pra ela, como também a vinda do modo 2v8 temporário, e o Cross Progression que veio também e eu ia esquecendo, seria difícil não vir com alguns bugs bizonhos. Mas deixando meu lado ranzins à parte, tem muita coisa positiva. O modo 2v8, pra mim, ele só tem um defeito, a demora pra achar a partida de killer. O caos que foi trazido com esse novo game mode é provavelmente o mais próximo que a gente vai chegar daquela sensação de jogar o DBD pela primeira vez, só que mais uma vez, se é que isso faz sentido. Esse game mode funciona assim, você tem a possibilidade de escolher um entre 5 killers e os sobreviventes tem 4 classes pra escolher. As perks são pré-definidas e os assassinos, eles têm uma perk com efeito compartilhado, que afeta os 2 killers e 3 perks individuais cada. Os mapas, eles são limitados também, mas no quesito gameplay, a sensação é o oposto de limitação. Parece que você é uma besta desenjaulada, se é que isso faz sentido, você se sente o John Wick. Existe um motivo pra toda partida ter ao menos uma caçadora, ela foi simplesmente feita por 2v8, bicho. Achar 4 sobreviventes num gerador e poder dar uma machadada em cada um deles, enquanto eles se espalham como se fossem formigas fugindo da sua pisada, é sensacional, cara. Não há nada melhor do que sentir que você é finalmente uma força imparável. O único problema é que o seu companheiro pode escolher um Trapper e ser o seu objeto imóvel, pois ele vai perder uns 6 geradores botando armadilhas. Mas meio que foda-se, né, cara? O objetivo é se divertir, a melhor experiência que você pode ter no Dead by Daylight agora é jogar de killer com um amiguinho nesse modo 2v8. Aliás, até solo tá muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu sei que teve um pessoal que já enjoou meio rápido, então eu recomendo dar uma maneirada e variar um pouco. Dito isso, eu tenho certeza que os chablauzinhos que enjoaram, eles vão dizer que sentem muita falta quando o jogo sair do ar depois do dia 8 de agosto. Eu já tô prevendo. Agora, jogar de sobrevivente é meio que 8 ou 80. Ou eles fazem sanduíche contigo, ai, delícia. Ou tu fica numa dança medonha de fazer gerador e correndo primeiro pra não ser o escolhido pra ser perseguido pelo killer. Tem emoção, é bacana, mas sem querer comparar e já comparando, eu achava mais divertido ser perseguido por dois maníacos no Texas Chainsaw Massacre do que nesse modo. Falta alguma coisa no lado dos sobreviventes e eu não sei dizer exatamente o que é, mas ainda assim é bem mais divertido do que o modo normal, então leve essa reclamação com uma pitada de sal. Pois é, vocês lembram quando eu falei que esse modo de jogo só tinha um problema? Bem, é que jogar de killer é divertido demais. Sim, isso é o problema. E eu não acho que isso é só a minha opinião não, viu bicho? Pois demora em média 15 a 30 minutos pra achar uma partida de killer. Isso acontece, pois tem mais gente querendo jogar de assassino do que de sobrevivente. É simples assim, mesmo eles colocando um incentivo de 4 vezes mais blood points pra jogar de sobrevivente, ainda não tem gente o suficiente querendo jogar de survival. Cara, eu vou sentir muita falta desse modo quando ele for embora. Eu tenho até medo de entrar em depressão 3 no dia 9, pois o DBD nunca foi tão divertido. Opa pessoal, o editor passando aqui pra dar uma nota de atualização. Então, no momento que eu tô editando esse vídeo é dia 8 do 8, né? E a Behavior simplesmente estendeu o prazo do 2v8 pro dia 12. Então, pra todos vocês aí que estão se divertindo nesse modo e fazendo loucuras como eu fiz nesse clipe aí, aproveita que agora tem mais dia pra se divertir ou pra esperar 20 minutos na fila de killer, né? E não, a tela tá achatada assim não é por conta de mais nenhum bug do patch não, é só o meu monitor que é muito largo mesmo. Enfim, voltem pro vídeo aí. Pelo menos pra mim, 2v8 é top 2 coisas mais pedidas da história do jogo. E eu diria que top 1 é apenas a progressão de saves através de plataformas, que pra sua sorte, ela já tá ativa. E o processo, ele é bem simples. A própria Behavior liberou um passo a passo. Você pode criar sua conta Behavior utilizando a sua conta Google, Twitch ou Discord ou até Facebook se é que você tem um Facebook. Você vai confirmar o código que foi enviado no seu e-mail, você vai na sua livraria de jogos dentro desse site da Behavior, clica no DBD, desça a tela e habilite a progressão de plataformas. Você pode selecionar a plataforma que quer migrar o seu progresso, logue na sua conta que você quer transferir e pronto. As suas células áuricas, chards e blood points vão ser somados e você vai ter todas as suas DLCs com exceção de alguns cosméticos. O único problema grande que eu vejo a galerinha reclamando é que no caso das DLCs duplicadas, ou seja, que você comprou duas vezes, você vai ser recompensado com apenas 4.500 chards iridescentes. Sim, mesmo sendo uma DLC licenciada. Não, xablauzinho, você não receberá seu dinheiro de volta e nem ao menos míseras células áuricas, apenas fragmentos iridescentes mesmo. A Behavior pede desculpas, eles apenas dão auric cells para jogadores mobile e Deus sabe que eles merecem. Brincadeiras à parte, bicho, talvez a Behavior mude isso se a galera reclamar o suficiente. Pois é, xablauzinho, eu sei que eu falei de todos os bugs desse vídeo no passado, pois quando ele for postado, quando esse vídeo for postado, eu não sei se os bugs vão permanecer, ser removidos ou não. Então vamos utilizar esse vídeo aqui como um compilado dos bugs mais bizonhos que eu achei. E falando nisso, alguns vídeos atrás, a gente estava basicamente comemorando que íamos receber tudo o que a gente queria e pediu por muito tempo, como o 2v8, o cross progression e mais. Porém, agora nós estamos sofrendo um pouquinho as consequências de tanta coisa boa vim rápido. Pois é, o DBD e a vida é assim mesmo, xablauzinho. Cheio de altos e baixos, hypes e flops. Como foi esse vídeo de 128 dicas do DBD que eu fiz e você nem viu. Pois é, bicho, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. E aí